Oi gente, eu estou aqui para gravar um vídeo e não está aparecendo nada aqui, só está aparecendo o Black Matthews vs Rodenberry que vai sair ainda uso no canal essa animação muito bala, aí que é para o meu amigo, eu acho que é amigo do youtube Rodenberry então o que eu falei vai ter dois concursos no canal, vai ter um concurso de animação e um de desenho o primeiro concurso que vai ter é o de desenho, o concurso é assim, vocês vão desenhar e gravar um vídeo vocês vão desenhar tipo qualquer coisa que envolva esses três, você tem essas três escolhas desenhar eu, na forma kaidu, desenhar o Mechagodzilla, que é o meu personagem favorito em segundo lugar primeiro é o Godzilla e ou eu com o Mechagodzilla, que você pode desenhar qualquer coisa tipo o Mechagodzilla ela lutando contra o Wargon, eu lutando contra sei lá, o da Troia, qualquer coisa que envolva entre eu, o Mechagodzilla ou nós dois juntos, daí vocês vão postar um vídeo com o título e eu vou fazer o meu desenho para o concurso de Erick e o Matheus então é isso depois o concurso de animação vai ser assim vocês vão fazer uma animação qualquer animação com qualquer de qualquer coisa tipo Godzilla, qualquer coisa vocês podem só no final da animação vocês tem que botar uma coisa que envolva tipo sei lá, tipo algo do canal tipo tipo algo que aconteceu no canal tipo o canal teve o que? teve eu versus, teve um vídeo aqui no canal que é eu versus Troia teve eu voltei quem olhou esse vídeo aí eu voltei e o que mais outra coisa que eu esqueci de falar é que pode botar easter eggs do canal nos vídeos de animação e outra coisa, vocês podem botar easter eggs nos desenhos que vocês vão fazer de duas coisas de Godzilla do Gojira ou de ou de Steve Universe que é meu desenho favorito e primeiro e segundo é o desenho é um desenho do Godzilla de mil novecentos e o que? deixa eu ler aqui mil novecentos e setenta de mil novecentos e setenta oito feito pela empresa da Hanna-Barbera faz ainda desenho a Hanna-Barbera? não sei vou pesquisar depois se ainda faz desenho a Hanna-Barbera era um desenho bem legal que tinha o Godzilla era um Godzilla verdão gigantão e vocês esse Godzilla que vocês estão vendo aqui que é que é o meu modelo o meu esse esse eu gosto de falar que o meu modelo do Godzilla é do Godzilla de mil novecentos e setenta oito e eu gosto de dizer que a minha versão Kaido é do Godzilla de mil novecentos e setenta e oito é tipo o meu Godzilla favorito tipo uma forma do Godzilla favorito em terceiro primeiro tá o Godzilla de dois mil e vinte que vai dar um pau no Kong tomara que dá um pau no Kong e o outro o Shin Gojira ver se eu só imagino o que vocês e eu vou tá liberado eu vou deixar tá liberado no concurso de não de animação de desenho pode me xipar com o Mecha Godzilla o Mecha Godzilla mas é com o Mecha Godzilla é o Mecha Godzilla dos primeiros filmes da era sua do filme Godzilla vs Mecha Godzilla de mil novecentos e setenta e quatro e Terra of Mecha Godzilla de mil novecentos e setenta e cinco é pode me xipar com o Mecha Godzilla da da época sua então esse foi o vídeo e tomara que vocês vejam isso então esse foi o vídeo tchau dê like compartilhe se inscreva no canal e fui